Música Florestinha Música 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 Seguir pula já é Música Eu sou líder de salto? Música 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 Caiu uma esquadra aqui, hein? Cada um pega o seu macho. Ó, tem uma esquadra com nós aqui, hein? Então, já tá a arma, Lolley. Acha a arma. Eu já achei. Ainda não. Mas os caras querem o do outro lado. Ó, uma caixa verde. Outro armário é perigoso que venha. Bota o que venha. Não, não. Não consigo agrupar. Por quê? Cadê? Cadê? Desculpa, mas pode pegar. Tá. Já está trocando. Já está trocando. Nossa, capa e coleta e três aqui. Na casa que eu estou aqui, mano. Tem mais? Tem um dois aqui em cima. Onde que eu pulei, tá vendo? Tem um dois no último andar lá. Então, o próximo drop, já sabem, hein? Tem um dois. Tem um dois aqui. Tem um dois aqui. Olha, os caras até empurram o outro para pegar o drop. E aí? Tem um dois aqui. Opa, meu drone achou. 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 O dragão aqui, eu queria anunciar o dragão, o dragão, o dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão. O dragão, o dragão. O dragão, 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 o dragão. O dragão, o dragão, o dragão. O dragão, o dragão. Oh, louco. Ah, os caras estão aguentando optar um monte de tiro, cara. Tá capaz de pegar a coleta, hein? Solta o seu poderzinho aí, louco. Vamos lá para a parte de cima, lá, que o velho está muito exposto. Chegou. Vou lá para o lado do alho, lá. Nossa, tem a... Boa, nada. Cadê aquela casa de flutua? Parece que eu vi ela, velho. Que viagem. Tchau. Tá no canto dela. Vamos subir, vamos pegar lá em cima, lá o morro. Coloca a sua caixa aqui, Glauco. Vamos subir lá em cima, lá. O cara nem disse, caralho. O cara nem disse, caralho. Tá, funcionou. Vai, vai. Ele pega lá em cima. No minha mãe ficou mesma. Criminando o riso na Bye Jake Brigada. Xми muitas pelas, aciongame como lixas estão aí. E... Já estava o suisse. Vamos catar o canto curto da safe Segue eu aqui Isso foi o contrário, Ale Vamos catar o canto curto da safe A safe zone is collapsing Airdrop has been delivered Airdrop is coming Eu tenho a minha mágoa Você viu que não aparecia? Eu não vou aqui Cara, o que vocês estão fazendo embaixo? Eu estou aqui do lado Você que está sozinho aí Que não acompanha os caras O cara vai ser nosso Nossa, tem que Na hora que ele ia para o lado De novo Cadê esses caras? Os caras são hunter Os caras são caçadores Só tem um Eu achei Achei A última A última A final A última A última A última A segunda A segunda A última Tchau.